Olá crioules e crioules, hoje faz um link a terra, ali no Sondebra, hoje não tenho que mostrar para vocês, mas não é que eu vou ficar, eu trai, perigoso, ao mesmo tempo bonito, até, então já te comecei a meter calçada ali, calçada, já te comecei a ter lida salvada de Sondebra, com as telas de vós, um gosto cheio, por isso tem que partilhar as imagens, bonito, para vocês, ok? Alguma hora, como está a dizer? No bike! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto